Silvio Santos coloca o Ivo Holanda fardado e mesmo assim ele leva uma tremenda surra. Uma pessoa convidada por Silvio Santos vai descobrir os segredos das moças do auditório. Silvio Santos faz o gibe cobrar uma dívida do Ivo Holanda em plena rua. E para escapar, o Ivo se agarra nas pessoas que estão passando. Tocla tudo por dinheiro, hoje às 10h45 da noite. SBT é Brasil, é sistema brasileiro de televisão.